Hoje eu fechei o semblante pra aquelas que nem me olhava Hoje eu fechei o semblante pra aquelas que nem me olhava O meu guiaz está chicado menor, tá aumentando 2020 é nosso pau dos emocionado Esse eu quero distância, eu quero que ele se foda Do meu lado eu só quero lealdade dos amigos e da família O sol tá brilhando tão forte que tá fazendo minhas cordas reflete A gominha da coroa, eu mandei a tapita em frente à praia Acontece que minha juventude é madura e o dólar acabou de aumentar Acontece que minha juventude é madura e o dólar acabou de aumentar Acontece que minha juventude é madura e eu tô nessa pra ganhar Aquelas que não me queiram e hoje em dia tá querendo se aproximar Acho que porque eu tô andando de jeta, na minha que é eu pra dar Será que porque hoje em dia nós é os moleques do cifrão Acontece que humildade e vivência é a melhor opção Hoje eu fechei o semblante pra aquelas que nem me olhava Hoje eu fechei o semblante pra aquelas que nem me olhava No que as está chingado menor, tá aumentando 2020 é nosso pau dos emocionados Esse eu quero distância, eu quero que ele se foda Do meu lado eu só quero lealdade dos amigos e da família O sol tá brilhando tão forte que tá fazendo minhas cordas reflete A gominha da coroa, eu mandei a tapita em frente à praia Acontece que minha juventude é madura e o dólar acabou de aumentar Acontece que minha juventude é madura e o dólar acabou de aumentar Acontece que minha juventude é madura e eu tô nessa pra ganhar Aquelas que não me queiram e hoje em dia tá querendo se aproximar Acho que é porque eu tô andando de jeta na minha quebrada Ou será que porque hoje em dia nós é os moleque do cifrão Acontece que humildade e vivência é a melhor opção